Nós dois devíamos sumir Pegar as coisas e só ir Não somos felizes aqui E nós só queremos sorrir Aqui a chuva não para Só molha a nossa cara Não lava a nossa alma Não mais nos traz calma Encontrar um novo lugar Pra chamar Pra chamar de casa Casa Nós dois devíamos sumir Coração rebelde hippie Como um nômade sem planos Formar um clã cigano Aqui a chuva não para Só molha a nossa cara Não lava a nossa alma Não mais nos traz calma Encontrar um novo lugar Pra chamar Pra chamar Pra chamar de casa Casa Encontrar Um novo lugar Pra chamar Pra chamar Pra chamar de casa Pra chamar de casa Um novo lugar Pra chamar de casa Pra chamar Pra chamar Pra chamar Pra chamar de casa Pra chamar de Casa 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 Boa garoto! Temos! Que da puta!